A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem. Vamos ler. Vem. Vem. Fiz evitar seus olhos mas não pude reagir. Tchau, tchau. É cedo ou tardes, o Eduardo e a Mônica daram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Gaudá. Se encontrar, pode cantar os sonhos ricos. Queria lançar o seu espaço. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas o Eduardo sugeriu uma lanchonete. O Eduardo sugeriu uma lanchonete. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas o Eduardo sugeriu uma lanchonete. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas o Eduardo sugeriu uma lanchonete. 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 O Eduardo sugeriu uma lanchonete.